Secretário, o que é o Família Guardiã? O Família Guardiã é um programa que vem auxiliar a inclusão das crianças ou adolescentes que foram retiradas das suas famílias de origem. Elas vão ser incluídas em famílias afetivas ou famílias co-sanguíneas, que são os tios, tias, avós, irmãos e aquelas famílias afetivas, que são aquelas que têm um vínculo, apesar de não ser co-sanguíneos. Por exemplo, os padrinhos, eles não são co-sanguíneos, mas eles têm um vínculo afetivo com a criança ou adolescente. O que acontece? Quando a criança ou adolescente é retirado da família, ela vai para o abrigo. Então, o Família Guardiã, o programa Família Guardiã, ele vem permitir que famílias extensas possam ficar com essas crianças nas suas casas. O que acontece é que muitas vezes a criança ou adolescente é retirado da família de origem, mas a sua família extensa não tem condições de ficar com essa criança. Então, o programa Família Guardiã, ele vem trazer essa possibilidade da família extensa ficar com essa criança, receber um subsídio para isso, porém, o Poder Judiciário tem que expedir a guarda para essa família que vai ficar com a criança. A família acolhedora, que era a que nós tínhamos antes, tinha vários pontos que eram complicados. A gente já teve até algumas situações aqui na cidade que foram bem complicadas para você resolver. Aí, vendo tudo isso, os técnicos aqui da Secretaria, junto com a Proge do município, elaboraram um texto, chamando então de Família Guardiã. E esse texto, por ser um pouco mais moderno, diferente de tudo que a gente tinha visto no Brasil todo, despertou muita curiosidade entre os vereadores, ao ponto da equipe da SAS ter que ir lá na CCJ, explicar. A gente tem que fazer um esforço jurídico muito grande para saber se aquilo que a gente estava fazendo realmente protegia, depois não teria algum problema. Porque sempre tem aquela situação, a família acolhe a criança, o adolescente, mas é transitório, por um período. Você cria vínculo, como rompe esse vínculo, né? Então a gente se preocupava com isso. Mas esse texto foi muito bem elaborado, muito bem trabalhado, os vereadores convenceram que ele era muito bom. Essa situação da família estendida também foi sensacional, porque às vezes você tinha um tio, alguém próximo, que poderia acolher. Mas a pessoa não tinha recurso, talvez nem para se manter. Então com essa ajuda que é dada, esse tio, esse parente próximo, consegue então dar o acolhimento que às vezes um estranho iria dar. A Secretaria da Criança, ela foi criada com o objetivo de colocar, evidentemente, a criança acima de tudo e que faça a articulação com as demais secretarias. O serviço, propriamente dito, da criança que sai da proteção familiar, que vai para uma outra família, tudo isso é uma ação da Secretaria da Criança Social. A Secretaria da Criança vai fazer os cuidados, as articulações, aí é na assistência social, é na cultura, é no esporte, é em todas as secretarias, né? Para a proteção à criança. E aí todos juntos trabalhando para que a gente possa cuidar das nossas crianças. Legenda Adriana Zanotto